Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sessão do Toxa da Graça, hoje dedicada a falar sobre a personalidade e a figura de um rei português, o último rei português, Dom Manuel II. Dom Manuel de julho de 1932. Também chamado o patriota ou o desaventurado, foi o último rei de Portugal e dos Algarves, de 1908 até à sua deposição em 1910, com a implantação da República Portuguesa. Era o segundo filho do rei Dom Carlos e sua esposa, a princesa Amélia de Orleães, tendo ascendido ao trono após o assassinato de seu pai e irmão mais velho, Dom Luís Filipe, príncipe real. Dom Manuel II nasceu no Palácio de Belém, em Lisboa. Cerca de um mês depois da subida de seu pai ao trono de Portugal, batizado alguns dias depois no mesmo passo de Belém, teve o padrinho e o avô materno, o príncipe Luís Filipe, com de Paris, tendo participado da cerimónia seu tio bisavô, o imperador Pedro II do Brasil, deposto do seu trono, exatamente no dia do seu nascimento. Dom Manuel de Saxe-Cobur de Bragança recebeu à nascença os títulos reais de Infante de Portugal e de Duque de Veja. Teve o tratamento e a educação tradicionais dos filhos dos monarcas da sua época, embora sem preocupações políticas, dado ser o filho segundo rei e, como tal, não esperar um dia vir a ser rei. Como tal, é de notar que, durante a infância e juventude, ousava para os fotógrafos com uma atitude mais altiva que o irmão. Este divertia-se com os tiques nobres do irmão mais novo, embora sempre tenham sido bons amigos. Paradoxalmente, depois de subir inesperadamente ao trono, Manuel teve uma atitude oposta, afastando-se regularmente dos costumes protocolares. Foi o primeiro rei de Portugal a não dar a mão a beijar aos dignatários, durante a cerimónia anual do beijamão real a 1 de janeiro. Aos seis anos, já falava e escrevia em francês. Estudou línguas, história e música, tendo como professor Alexandre Rey Colasso. Desde cedo, se mostrou-se a inclinação pelos livros e pelo estudo, contrastando com o seu irmão Luis Felipe, mais dado a atividades físicas. Viajou em 1903 com a mãe e rainha Dona Amélia de Orleans e o irmão ao Egito, no hiato real Amélia, aprofundando assim os seus conhecimentos das civilizações antigas. Em 1907, iniciou seus estudos de preparação para ingresso na escola naval, preparando-se para seguir carreira na Marinha. A sua futura carreira naval foi inesperadamente interrompida em 1 de fevereiro de 1908, com o regicídio, precisamente em 1908. O infante havia regressado a Lisboa, depois de ter estado há alguns dias em Vila Viçosa com toda a família, para se preparar para os exames da escola naval, tendo ido esperar os pais e o irmão ao terreiro do passo. Minutos depois, deu-se o atentado que vitimou o rei e o príncipe real, sendo Manuel, atingido no braço. O infante tornou-se assim rei de Portugal. A sua primeira decisão consistiu em reunir o Conselho de Estado, a conselho do qual demitiu o Primeiro-Ministro João Franco, cuja política de força foi considerada responsável pela tragédia. Nomeou então o Governo de Aclamação Partidária, presidido pelo Almirante Francisco Joaquim Ferreira do Amaral. Esta atitude acalmou momentaneamente os ânimos, mas, em retrospectiva, acabou por enfraquecer a posição monárquica, pois foi vista como fraqueza por parte dos republicanos. Foi solenamente aclamado rei na Assembleia de Cortes, em 6 de maio de 1908, perante os deputados da nação, jurando cumprir a Carta Constitucional. Manuel manteve-se sempre fiel a este juramento, mesmo quando, já no exílio, foi pressionado a apoiar outras formas de governo para uma possível restauração. O rei oferiu, no início, uma simpatia generalizada, devido à sua tenra idade, 18 anos, e à forma trágica e sangrenta como alcançou o trono. Foi então fortemente protegido pela sua mãe, Emélia, e procurou o apoio do experiente José Luciano de Castro. Julgando que a intervenção direta na governação pelo seu pai havia sido a causa principal para o desfecho trágico do reinado deste, D. Manuel II absteve-se de intervir diretamente nos assuntos do governo, seguindo a máxima de que o rei reina, mas não governa. No entanto, sobre um aspecto se debruçou diretamente o rei, a questão social. Em fins de setembro de 1910 e no início do mês seguinte, ocorria o golpe de Estado do Partido Republicano, o que pôs fim à tentativa de monarca de revitalizar um partido que não se opusesse ao regime. De certa forma, o mesmo que o seu pai tentara fazer, mas por meios menos drásticos e mais demorados. Mas faltou-lhe tempo para o conseguir. Durante o seu reinado, visitou várias localidades do norte do país e visitou oficialmente a Espanha, a França e a Inglaterra, onde foi nomeado cavaleiro da prestigiada Ordem da Gerreteira em novembro de 1909. Recebeu as visitas de Afonso XIII, rei de Espanha, em 1909, e de Hermes da Fonseca, presidente eleito do Brasil, em 1910. Procurou sempre seguir uma política de aproximação à Grã-Bretanha. Este imperativo era ditado não só por uma orientação geopolítica, já seguida pelo seu pai, mas também como um recurso para fortalecer o trono. Considerava-se que o casamento do rei com uma princesa inglesa focaria definitivamente a casa de Bragança sobre a proteção da Inglaterra. No entanto, a instabilidade do país, o recente regicídio e a lentidão das investigações sobre este atrasaram as negociações até que a morte do rei britânico, Eduardo VII, lhes pôs fim. O velho monarca, amigo pessoal de Carlos, havia sido o grande protetor da casa de Bragança e, sem ele, o governo liberal britânico não tinha especial interesse pela manutenção do regime monárquico em Portugal. Entretanto, a situação política de Eduardo, tendo sucedido sete governos em cerca de 24 meses, os partidos monárquicos voltaram às costumeiras que estiam pelas divisões fragmentantes, enquanto o Partido Republicano continuava a ganhar terreno. As eleições legislativas de 28 de agosto de 1910 fizeram aumentar os deputados republicanos no Parlamento para 14 deputados, 9% de republicanos contra 58% de apoio ao governo e 33% do bloco de oposição, o que parece ter favorecido bastante a causa revolucionária, embora já tivesse sido tomada a decisão de tomar o poder pela via revolucionária no Congresso de Setúbal de 24 a 25 de abril de 1909. Na verdade, a 4 de outubro de 1910 começou uma revolução e, no dia seguinte, 5 de outubro, deu-se a proclamação da República em Lisboa. O Palácio das Necessidades Residência Oficial do Rei foi bombardeado, pelo que o monarca terá sido aconselhado, abrigir-se ao Palácio Nacional de Mafra, onde sua mãe, rainha e avó, rainha-mãe Maria Pia de Savoia, viriam juntar-se a ele. No dia seguinte, consumada a vitória republicana do Manuel II, decidiu-se a embarcar na Ariceira, no Iade Real Amélia, com destino ao Porto. Os oficiais a bordo terão demovido Manuel dessa intenção, o raptaram-no simplesmente levando-o para Gibraltar. A família real desembarcou em Gibraltar, recebendo-os logo a notícia de que o Porto aderira à República. O golpe de Estado estava terminado, a família real se recebeu dali para o Reino Unido, onde foi recebido pelo rei Jorge V do Reino Unido. Portanto, no exílio, Manuel fixou residência em Fullwell Park, Twickenham, nos arredores de Londres, local para onde seguiram os seus bens particulares e onde já sua mãe havia nascido, também no exílio. Ali procurou recriar um ambiente português, à medida que fracassavam as tentativas de restauração monárquica, em 1911, 1912 e 1919. Manteve-se sempre ativo na comunidade, frequentando a Igreja Católica de St. James e sendo o padrinho de batismo de várias dezenas de crianças. A sua passagem no lugar ainda se vê hoje em topónimos como Manuel Road, Lisbon Avenue e Portugal Gardens. Continuou a seguir de perto a política portuguesa, gozando de alguma influência junto de alguns círculos políticos, nomeadamente das organizações monárquicas. Preocupava-se de que a anarquia da Primeira República provocasse uma eventual intervenção espanhola e o seu perigo para a independência nacional. Pelo menos, um caso é conhecido em que a intervenção direta do rei teve efeito. Depois do afastamento de gomos da costa pelo general Fragoso Carmona, foi nomeado novo embaixador de Portugal em Londres, substituindo o anteriormente segmento. Dada a aparente instabilidade e rápida sucessão de embaixadores designados, o governo britânico repusou-se a reconhecer as credenciais do novo enviado. Ora, acontece que na altura estava a ser negociada a liquidação da dívida de Portugal à Inglaterra, pelo que o assunto se revestia de grande importância. Nesta conjuntura, o ministro dos Negócios Estrangeiros da República pediu a Manuel que exercesse a sua influência para desbloquear a situação. O rei ficou encantado com esta oportunidade para ajudar o seu país e levou a cabo vários contactos, incluindo provavelmente o seu amigo, o rei Jorge V, o que teve de imediatos efeitos desejados. Apesar de deposto e exilado, Manuel teve sempre um elevado grau de patriotismo, o que o levou, em 1915, a declarar no seu testamento a intenção de legar os seus bens pessoais ao Estado português para a fundação de um museu, manifestando também a sua vontade de ser sepultado em Portugal. Quanto ao seu casamento, em 4 de setembro de 1913, D. Manuel II casou-se com Augusta Vitória, princesa de Hollans-Hollernes-Sigmaringen, que nasceu em 1890 e faleceu em 1966. Sua prima, por ser neta da infanta Antónia de Bragança e filha do príncipe Guilherme de Hollans-Hollernes-Sigmaringen, Durante a missa, na manhã do enlace, que teve lugar na capela do castelo de Sigmaringen, Manuel assistiu de pé, ostentando a Ordem da Jarreteira e o grande cordão da Banda das Três Ordens, sobre um caixote cheio de terra portuguesa. A cerimónia foi presidida por José Sebastião de Almeida Neto, cardeal patriarca de Lisboa, à altura exilada em Sevilha e que já havia batizado D. Manuel II, e assistiram o herdeiro do trono britânico Eduardo, príncipe de Gales, bem como representantes das casas reinantes, orreais da Espanha, Alemanha, Itália, França, Roménia e de vários principados e reinos alemães próximos. O casamento, uma união calma e serena, durou até a morte súbita do rei, mas não teve descendência, fonte de grande descontentamento para os monárquicos portugueses. Entretanto, falemos só diminutamente da Primeira Guerra Mundial. Sendo anglófilo e admirador do espírito britânico, Manuel defendeu, a partir da entrada de Portugal na guerra, uma participação ativa, instando os monárquicos a não lutarem contra a República e a porem de lado as tentativas restauracionistas enquanto durasse o conflito e a unirem-se com portugueses na defesa da pátria, chegando mesmo no exílio a ter solicitado a sua incorporação no exército republicano português. Mas, ao contrário do que esperava, a maioria dos monárquicos não corresponde às suas expectativas, pois eram germanófilos que esperavam que a vitória do Kaiser se saudasse pela restauração da monarquia. O rei, por seu lado, acreditava que só o apoio à Grã-Bretanha garantia a manutenção das colónias portuguesas, que se perderiam para a ambição alemã, em caso de vitória destes, quer Portugal fosse uma república ou uma monarquia. Mas apenas aqueles mais próximos do rei se ofereceram para lutar, embora a república não tenha aceite os serviços de nenhum monárquico. O próprio monarca se pôs à disposição dos aliados para servir como melhor pudesse. Ficou de início um pouco desapontado quando o colocaram como oficial da Cruz Vermelha Britânica, mas o esforço desenvolveu ao longo da guerra, participando em conferências e recolha de fundos, visitando hospitais e mesmo os feridos na frente, acabou por ser muito gratificante. As visitas à frente foram dificultadas pelo governo francês, mas a amizade com Jorge V era suficiente para desbloquear esses entraves. O seu esforço nem sempre foi reconhecido. Anos mais tarde, em entrevista a António Ferro, lamentou-se. A sala de operações do Hospital Português em Paris durante a guerra foi montada por mim. Sabe o que puseram na placa da fundação? De um português de Londres. Ao rei se deveu a criação do departamento ortopédico do Hospital de Shepard's Bush, que por sua insistência continuou a funcionar até 1925, assistindo aos mutilados de guerra. Uma prova de reconhecimento dos ingleses para Manuel e para com Portugal foi o facto de Jorge V tê-lo convidado a ocupar um lugar a seu lado na tribuna de honra do desfile da Vitória em 1919. E por hoje aqui termino com uma imagem, penso que bastante concisa, do nosso rei Dom Manuel II, o último rei de Portugal. Boa tarde e bom fim de semana para todos. Boa tarde e bom fim de semana.